Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Personal. Hoje estou aqui com o Serafim Neto, ele que é nutricionista esportivo, e hoje vamos falar sobre pré-treino. Vem comigo? Bem-vindo Neto, é um prazer ter você aqui de novo. Fala um pouquinho do pré-treino para a galera aí. Muita gente confunde o pré-treino com a motivação. Explica um pouquinho para a galera. Vamos lá, Rodolfo. O pré-treino é um suplemento que foi desenvolvido com o objetivo de estimular o indivíduo a ter um treino, a se comportar no treino de forma mais agressiva, de forma mais imponente, vamos dizer assim. Então é um suplemento que apresenta em sua característica algumas substâncias. Substâncias estas como a cafeína, como a creatina, algumas vitaminas do complexo B, que estimulam desde o aumento da temperatura até o estímulo através da cafeína, da sinefrina, como eu disse, desses compostos que são estimulantes, a fazer com que o indivíduo tenha uma disposição maior no treinamento. Existem também alguns compostos que são introduzidos nesse pré-treino como substâncias, compostos tamponantes, ou seja, compostos que auxiliam na estabilidade do pH da estrutura muscular. Quando nós exercitamos, o músculo produz uma acidose devido ao metabolismo da glicose. Então substâncias como a beta-alanina também podem ser utilizadas nesses produtos para que melhore o rendimento desse indivíduo durante o treinamento. E é interessante porque, como você falou, o pessoal acaba se confundindo, né? Fala, hoje eu estou desmotivado, vou tomar o pré-treino. E acaba não tendo uma resposta tão significativa no treino e também acaba ficando dependente do pré-treino, porque as pessoas estão sempre desmotivadas e sempre por causa de tomar o pré-treino, porque isso vai me dar um gás e vai me acelerar. O que você acha disso, Né? O que você acha interessante? Olha, os pré-treinos, principalmente de ordem nacional, eles, por determinação da Anvisa, eles não podem exceder uma bagatela, vamos chamar assim, de 420 miligramas por dosagem, né? Por conta desse cunho estimulante que a cafeína tem. Ela pode elevar a pressão arterial, estimular o ritmo cardíaco. Então, indivíduos que apresentam algum problema cardiovascular de maneira congênita, ou seja, se você nasceu com um problema cardiovascular e você não sabe, a utilização de um suplemento estimulante, ele pode, pode, né? Não estou falando que vai acontecer, mas ele pode levar a um problema, a uma cardiopatia, a um problema mais sério. Isso se a pessoa, a Rodolfo, apresenta algum tipo de problema cardiovascular que, de fato, ela desconhece, porque isso é muito comum, né? Inclusive, nas mídias, na mídia mesmo, na televisão, já se veiculou casos, reportagens, né? De indivíduos que consumiram energético, garotos, jovens, e passaram mal e causam até de mortes, né? Em relação a isso. Não que esses suplementos podem matar, né? Isso que eu estou falando. Mas, de uma forma ou de outra, deve-se tomar um cuidado, porque a cafeína, ela estimula esse poder da agressividade, né? Então, para você treinar forte, você precisa atingir esse limiar, né? Então, de uma forma ou de outra, o suplemento pode te ajudar, mas como você disse, colocou muito bem. Nós temos que também tomar cuidado com relação a isso e não ficarmos dependentes de um produto como esse para poder treinar. Legal, né? Isso colocou interessante. Se você quer algo diferente, tem que fazer de diferente. Procura motivação dentro de si mesmo. Você quer ver algum resultado amanhã no espelho? Vai treinar com força na academia, que você vai mudar seu shape. Com certeza. E algumas colocações que eu gosto de fazer em relação a pré-treino, por exemplo, o que me chama a atenção é que alguns suplementos de pré-treino, eles apresentam a creatina na sua composição. E a creatina, a gente sabe que para que você tenha um melhor aproveitamento desse suplemento, é importante que você faça ela de uso recorrente, ou seja, se consuma em dias consecutivos, né? Para que essa creatina tenha um papel, que ela seja estocada na musculatura, e a cafeína atrapalha esse viés de absorção da creatina. Então, veja que acho muito um contraponto, né? Esses suplementos que apresentam creatina na sua forma. Mas, de uma forma ou de outra, tome cuidado em relação ao consumo excessivo do pré-treino. Se você faz uso desse suplemento, respeite a dosagem do mesmo. E como o Rodolfo mesmo disse, procure tirar a inspiração dentro de você, que eu tenho certeza que vai ser bem legal também. Vai, Neto. Obrigado. Mais uma vez. Quem quiser seguir mais dicas do Dr. Serafim Neto, a gente vai deixar o Facebook dele aqui embaixo, o blog e o Instagram. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho